Olá galera dos Apreciadores do Whisky, estamos aqui com José Thiago do canal Destilados Brasil e com o Felipe Vidal do canal Apreciadores do Whisky. Então vamos fazer o review aqui para vocês do Balvene, 17 anos de Damba Wood. Lembra do 12 anos que o José Thiago já fez o review, eu também já fiz o review no blog, e que é muito apreciado aqui no Brasil, e é muito encontrado, bom custo-benefício, eu consegui esses 17 anos aqui e a gente vai fazer o review para vocês aqui nessa parceria do nosso canal. Os dois canais estão aqui juntando aqui para dominar o mercado, brincadeira. Mas esse aqui é um whisky que é interessante que nós falarmos, que ele não acha no Brasil. Nós não temos, opa, nós não temos a, bom, olhar distante de achar esse whisky no mercado nacional, é um whisky que você acha principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Alguns sites vendem no mercado nacional, mas ele é muito caro, muito caro. Uma amiga minha trouxe da Europa, de Portugal para mim, por um terço do preço que eu indico no Brasil. Ou seja, se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar dois terços a mais do que custa na Europa. O triplo do que custa na Europa. Infelizmente, essa funciona ali. É a realidade do país, mas vamos falar se a bebida é boa ou não. Se você tiver a oportunidade de viajar para a Europa e para os Estados Unidos, você ir naquelas lojas lojas de licor, aquelas lojas que vendem especializadas em vender bebida alcoólica, você vai estar achando essa e outras bebidas lá. Então, não é uma bebida de Dutch Free? Não, não é uma bebida de Dutch Free. Então, você não vai achar um Dutch Free esta bebida. Temos aqui uma versão de 700ml com 43% de teor alcoólico. Ó, 43%. Para quem tem aquela dúvida na cabeça sobre o teu alcoólico, está dentro de mais ou menos uns padrões que o brasileiro é. Mas será que no padrão de sabor, anomas, será que vai ser pouco isso? Será que vai ser pouco? Vamos ver. Existem versões aí que nós já vimos desse mesmo whisky que tem um teor alcoólico maior, né? Tem, tem. Nos Estados Unidos ele vende um pouco mais de teor alcoólico, se eu não estou enganado. Acho que tem até no canal do Luz de Felipe, do Luz de Brasil, que tem um teor alcoólico um pouco maior. Você já ouviu falar, ah, então tem um teor alcoólico maior? Não, esta versão que temos aqui tem 43% de teor alcoólico e vamos analisá-la. Vamos lá. Vamos começar pela cor? Pela cor. Aí, gente, coloração. Ah, aqui temos um dourado médio. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Isso. É... tem corante? Pode ser que tenha, mas talvez só para homogenizar o padrão de cores das garrafas. 17 anos? Não, eu acho que aqui talvez não tenha corante. Pode ser também. Acho que talvez aqui não tenha corante pela cor, tudo mais. Vamos olhar a textura da bebida, a densidade dela, a oleosidade. Aliás, outras escorrem um pouco mais devagar, né? É, mas não é muito também. Mas tem uma boa oleosidade. Uma oleosidade considerável. Vamos ver se o pessoal consegue ver o mesmo que eu estou vendo. Olha aqui ela. Ela tem uma oleosidade média, um pouco mais firme também, né? É. Uma boa oleosidade, na minha opinião. Sim. No nariz. Antes de começar as notas, vamos falar da maturação? Vamos, vamos, sim. Esse whisky igual o double de 12 anos, ele tem aquela maturação em duas parcelas. A primeira parcela, ele vai ficar um tempo no barril de carvalho americano, que antes tinha bourbon. Eles não divulgam quanto tempo, depois eles tiram esse destilado e passam por um outro barril. Um barril de carvalho europeu, que antes tinha vinho xerês. Então, vinho espanhol, para quem não conhece. Vinho xerês, muito famoso e muito apreciado. No mundo, no Brasil não é tão famoso, né? Só para quem conhece de whisky. Sim. Então, vamos para o aroma agora. Álcool, zero. Zero. O que você percebe? Bom, as características básicas de um whisky da região que ele é. Floral. Floral, frutado. Você tem frutas vermelhas aqui dentro dela. Você tem essa bebida, você sente o trabalho do barril. um peixe, esse aqui dentro daquele que nós chamamos de licoroso, dentro da bebida, com aquelas... Especialias, né? Especialias, aquelas frutas cristalizadas dentro, que vem com um tom bem adocicado de uma... junto com a baunilha, que também é perceptível. Traz um adocicado, um caramelo, um caramelo um pouquinho mais tostado, vamos chamar assim, que vem junto com essa fruta cristalizada. É muito bom com os florais, obviamente não podemos esquecer dos florais que são ingredientes na bebida. É a característica, né? Mas tudo bem harmônico, né? Vem assim, não é aquela coisa bagunçada. As notas, vem todas elas bem potentes e assim ó, todas juntas. É muito bom. É uma coisa de você ir ali ó, você que aprecia a bebida, de você, pela primeira vez, ou quando você senta ali, por exemplo, mais introspectivo, sozinho, de você ficar ali uns 20, 30 minutos, só cheirando a bebida, apreciando, né? Antes de tomar o primeiro gole. Antes do gole, um brinde, essa parceria. Cheers! Pra quem quer um whisky? Exerex e gosta de exerex? Quem tá, por exemplo, em lembras. Vem tá ali no Chile às 18 anos e tal. Tomar isso aqui nunca mais vai querer tomar um Chile aos 18 anos. Eu tô fazendo essa comparação porque o grande público em si... Sim, sim. Né? Tá nos blenders, né? Não que o Chivas usante seja ruim, tá, gente? Não, não, mas dentro da categoria dele, ele é um bom whisky. É, mas... Se você gosta daquele frutado, daquele... Aquela frutinha seca, aquele licoroso que tem dentro de um Chivas, quando você bebe isso aqui, ou mais, quando você já tá acostumado com o single malt, e você, aí, tá tomando... Bebeu o Balvene Dumbledore de 12 anos, bebeu esse aqui... Aí você vai falar, não, não vou me ler mais 12 anos. Sim, exatamente. O nível de qualidade desse nosso amigo de 17 anos aqui é muito alto, muito alto. Você tem, você percebe... O que você percebe nas notas, Jean da Thiago? Começa você aí. Aqui na boca, você segue, você vai sentir... Primeira coisa, você vai sentir o trabalho do barril, você vai sentir o trabalho dos dois barris aqui. Então você sente a entrega... Numa mistura... Numa mistura... Tão harmônica que você fica... Explosiva, harmônica explosiva, que ela vem... Aí você vem ali, o venicílicoroso junto com a baunilha, com o adocicado, que vem com as frutas, que vem misturando aqui dentro da boca, e ele fecha um pouquinho pra um adocicado mais seco dentro da boca, e você sente uma leve picância, como se tivesse também graminhas aqui. Isso aqui é fantástico, tudo bem harmônico. Então, foi o seguinte, o Double Hood é aqui, as notas aqui, harmônicas aqui. Você tem uma harmonia muito maior com as notas aqui. Então vamos fazer uma comparativa aqui, ó. Aqui, ó, Double Hood aqui embaixo, os 17 anos. Aqui, ó, harmonia, só que a harmonia com as notas lá de cima. É um whisky... Você sente o destilado dele também, aqui dentro. A cevada amaltada também é bem perceptível. E aquele bosto característico do trabalho do barril de Carvalho Europeu. Sim. Ex-cherês. Com aquelas peçalinhas, pimenta, noz moscada, frutas secas, descristalizadas. As notas são muito evidentes e muito harmônicas. E ela vem, é uma explosão, porque todas as notas, elas vêm juntas, mas ao mesmo tempo você consegue identificar todas. E nós podemos ir para a terminação, porque eu não passo os carros diante dos bois aqui. Filipe, dá o que é o maior conhecedor sobre a bebida, pode falar a finalização dela. A finalização de média para longa. Sim. De média para longa, deixa aí as características marcantes do barril de Xerês, que é as especiarias, aquela picância, um pouco de amadeirado, são 17 anos no barril, não tem como não deixar amadeirado, mas tudo muito harmônico, bem... A baunilha quase sutil. A baunilha fica mais no gosto inicial. Um pouco frutado bem junto também, mas bem sutil. Olha, na minha opinião, esse é um dos top 5 dos que eu já conheço. É um whisky excelente. É uma pena que seja tão caro aqui no Brasil, é uma pena. Ele conhece pouca coisa, viu? É. Se você tiver um amigo, alguém para trazer lá de fora da Europa, dos Estados Unidos, isso aqui não é caro lá. Não é caro. O preço que você pagaria no Double Wood, 12 anos aqui, você paga nele lá. Uma referência muito boa de fazia. Nossa, é, o nível de qualidade é um surro desse cara. Assim, novamente, você beber o Double Wood, depois beber o 12 anos, beber esse, você fala, não, eu não quero mais o 12 anos, eu quero só esse. É realmente outro nível, outra categoria. É, é outro nível, é outro nível. Excelente. Recomendo. Recomendo. Se você comprar fora do Brasil. Agora, se você for comprar dentro do mercado nacional, mercados livres da vida e tal, você tem que ter um dinheiro reservado ali e querer conhecer. É. Porque ele não passa a ser um... Eu não compro ele no Brasil. Prefiro ficar sem. Tá. É uma dica aí. Deu para entender. É um ótimo uísque, se você tiver um amigo ou você for viajar para a Europa ou os Estados Unidos. Tá. E não é também um watch do OTP. Não, acho. Você vai ter que ir para uma loja de... Uma loja física lá. Uma loja física que vende especializado em bebidas e você vai achar essa bebida no bom preço. Pois bem, pessoal, isso foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil e Apreciadores de Uísque. Isso aí, mais um vídeo dessa parceria e vira mais, vira mais e um brilhante. Um brilhante. Um brilhante lá.